Está claro, né, que uma elipse interceptada por uma reta tem, no máximo, dois pontos. Então, uma elipse interceptada por duas retas tem, no máximo, quatro pontos. Então, elipse e retas está resolvido. Então, a questão agora é duas elipses. C1 e C2. Vamos fazer o seguinte, a primeira elipse vai ser uma elipse bonitinha aqui, daquela x2 sobre a2, mas y sobre b2 igual a 1. Só que eu vou fazer uma transformação linear que vai transformar ela num círculo. Porque a minha primeira elipse está aqui, a minha segunda elipse está assim, não sei como ela está. Então, vamos fazer a primeira coisa é... Então, aqui, elipses. Aí eu faço uma mudança de escala, uma transformação linear. Então, a minha primeira elipse vira um círculo. E a segunda elipse continua aqui. Esse círculo aqui, eu posso me dar o requinte de dizer que ele vai ser x2 mais y2 igual a 1. E esse daqui é ax2 mais bxy mais c y2 mais dx mais ey mais f igual a 1. Tá legal? Eu vou fazer mais uma coisa. Um círculo... Repara, se eu rodar um círculo, ele continua... Círculo. Se eu rodar em torno da origem... Quer dizer, se eu rodar esse círculo aqui em torno da origem, ele continua com essa mesma equação. Então, eu vou rodar. Roda. E aí, eu posso rodar de tal maneira que o meu círculo fique assim... E que a minha elipse fique... Com os eixos paralelos aos eixos principais. Quer dizer, a minha elipse fique alguma coisa assim. Posso até botar. Então, essa daqui vai ser x menos... x0 sobre a2 ao quadrado, né? Mais y menos y0 ao quadrado sobre b2 igual a 1. Quer dizer, vai ser uma... Basicamente, vai ser uma cônica. Valeria para qualquer cônica. Vai ser uma cônica que não tem termo em xy. Então, isso aqui vai ser uma coisa do tipo... ax2 mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Eu posso fazer uma substituição aqui, que é a seguinte, né? Eu faço y2 igual a 1 menos x2. Jogo aqui. Então, eu vou ficar com uma equação... Aqui entra 1 menos x2... E esse y fica. Fiquei com uma equação... Quer dizer, com uma função... É... Y... É... Como uma função... Do segundo grau em x, né? E agora? Bom... Então, a minha... Os pontos que eu estou procurando, eu tenho que satisfazer a uma equação do tipo y igual a ax2 mais bx mais c. Tirando daqui. A menos que... Vamos dizer, se esse y aqui não existisse... Mas ele não pode não existir, né? Porque é uma elipse. Então, tem que satisfazer essa equação aqui. Bom, e tem que satisfazer essa equação aqui, né? X2 mais y2 igual a 1. É... O meu... Eu não estou procurando a solução. Eu estou querendo saber quantas soluções tem no máximo. Então, se satisfaz esta equação e essa daqui, tem que continuar satisfazendo essa e satisfazendo essa daqui. Eu deduzi das duas por uma substituição. Ficou uma equação do segundo grau, assim... Quer dizer, uma função do segundo grau. Agora, posso pegar esse y, substituir aqui e vou ter uma coisa do quarto grau. Eu faço aqui, ó... Eu faço x2 mais ax2 mais bx mais c ao quadrado igual a 1. Dá uma equação do quarto grau em x. Então... Quatro soluções no máximo. Mas cada uma dessas soluções vai gerar uma única solução aqui. O termo B? É porque quando eu transformei num círculo, eu transformei essa cônica numa coisa que é invariante por rotações em torno da origem. Ora, aí eu... Na demonstração do meu teorema, a primeira coisa que eu fiz foi dizer, ó... Essa elipse aqui, essa cônica aqui, que tem esse termo em B, se eu fizer uma rotação adequada, esse termo some. Então eu sei fazer uma rotação em torno da origem que acaba com esse termo. Quando eu faço a rotação em torno da origem que acaba com esse termo, basicamente eu faço isso. Mas nem importa. A minha equação passa a ser assim. E esse daqui não mudou a equação, porque é o mesmo círculo. Então, as minhas equações passam a ser essa e essa. E aí vai. Então, eu mostrei que duas cônicas, se uma delas, pelo menos, for uma hipérbole, uma elipse ou uma parábola, elas se interceptam em, no máximo, quatro pontos. Então, em geral, por cinco pontos, na verdade, você pode ver quais são os casos de cinco pontos que permitem que você tenha dois pares de reta, quer dizer, soluções distintas com retas. Você precisa ter, se não me engano, pelo menos quatro colineárias. Se você tiver três colineárias, você tem uma solução que é um par de retas. Você já sabe que não poderia ter outra solução, elipse, hipérbole, parábola. Ah, bom, você ainda pode ter uma que seja uma reta só. Então, ainda é possível, quando você tem soluções com retas, mesmo que você tenha três colineárias e mais dois, ainda assim, você pode ter um par de retas e uma reta só. Então, agora, se você não tiver três pontos colineárias, então, com certeza, não dá para passar nenhuma reta por essa cônica. porque se você pegar cinco pontos na sua cônica, se tiver uma reta só, os cinco estão na reta, são colineárias. Se tiver duas retas, bom, pelo menos três têm que estar numa das duas, então, três terão que ser colineárias. Então, se você tiver cinco pontos no plano, sempre passa uma cônica. Se não tiver três colineárias, essa cônica é única. Então, aqui, é um resultado de geometria, mas é também, aqui, uma demonstração algébrica, geométrica, de um resultado de álgebra, que é chamado o teorema de Bezu. Antigamente, havia um termo conhecido dos estudantes que era o Bezu. Não sei se ainda existe. Bezu é a dica da prova. A lenda é que, num certo exame de algum lugar, que se perdeu na minha memória, mas eu já ouvi falar qual era, correu o boato que ia cair o teorema de Bezu. Então, virou o Bezu a dica da prova. E o teorema de Bezu, ele coloca a questão, pode ser mais geral, mais dimensões, mas imagina, vamos colocar no plano, você tem duas, você tem um sistema com duas equações em X e Y. Seria uma generalização, isso aqui. Duas equações em X e Y. Uma de grau M, e a outra de grau N. Quantas soluções, em geral, tirando casos degenerados, no máximo, tem esse sistema? então a gente já sabe se, vamos dizer, se uma for uma reta do primeiro grau, a outra, não importa o grau, vai dar, se M for 1 e N for qualquer, vai dar N. Agora, se M for 2 e N for 2, a gente já sabe que é 4. e em geral, a resposta é M vezes N, mas já é um teorema, já, a demonstração já não é tão simples. Aqui a gente fez um misto de álgebra e geometria, né, para demonstrar esse caso, esse caso M igual a N igual a 2. Tem um colega do departamento, o Gregório, que é um especialista nesse teorema, entre outras coisas, eu estou tentando convencê-lo a fazer um, uma exposição em 15 minutos que explique o resultado. É sempre um desafio você explicar uma coisa em 15 minutos. Bom, então aqui, esses dois resultados, um da vista em perspectiva e outro da interseção em duas crônicas, são exemplos, espero que convincentes, de que o teorema que a gente tem, tem lá o seu poder. a gente tem, tá no a gente tem, tem lá